Gente, sim, né? Eu tô aqui porque realmente todo mundo só fala disso agora. A volta do King em dobro do BK. Sanduíche em dobro por 25 reais? Vai dar o que falar, todo mundo vai comentar. Eu tenho certeza, sou prova disso. É o Whopper Jr. duplo e o cheddar duplo. Carne grelhada, com gosto de churrasco, só que é fantástico. Dois sanduíches grelhados por 25 reais? É só chegar e aproveitar. O BK é fogo. Eu não vou dividir com ninguém. Eu comprei o dinheiro meu.